Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 13 de março, da quarta semana da quaresma. Estamos aí caminhando essa semana, escutando a Palavra de Deus, deixando que a Lex Divina, ela vinha trabalhar o nosso coração. Vivendo essa leitura orante da Palavra de Deus. E hoje, na quarta-feira, também é um dia dedicado a São José. Pensamos esse dia a intercessão. São José é esse homem justo, mas esse homem providente. E o que hoje nós precisamos pedir como providência de São José? Providência de Deus por intermédio da intercessão de São José? É uma providência material ou uma providência espiritual para a nossa alma, para o nosso coração? Ou é a providência dos acontecimentos, sermos surpreendidos pelo Senhor nesta quarta-feira? E hoje também eu quero fazer um convite a cada um de nós, aproveitar que a quarta-feira, dia de São José, nós iremos realizar um Dominus Day, uma feijoada, neste domingo agora, no próximo domingo, aqui na Casa São Francisco de Sales, no Rio de Janeiro, em prol da nossa missão, da nossa Casa de Retiros. Então, você que é daqui de perto, das Redondezas, pode vir participar conosco, terá toda uma programação, né? Será um dia de alegres, sim, que teremos programação desde a família dos pais, mas também para as crianças. E você também pode ajudar, né? A contribuir para que essa feijoada aconteça, para que essa Dominus Day, ela venha acontecer. Então, aqui eu quero deixar esse convite para cada um de nós, para você que está nos acompanhando. Quarta-feira também é dia de rezarmos pelos nossos padrinhos missionários e pelos benfeitores da nossa comunidade. Então, nas nossas missas, a quarta-feira, nós colocamos o nome dos nossos padrinhos e as intenções que eles trazem no coração. E eu quero fazer o convite, se você tem uma intenção particular, escreve aí, né, no link do nosso vídeo, já agora pela manhã, para que na missa, hoje às 18h30, em nossas casas, nós possamos rezar pela intenção particular que você traz e agradecer pelos benefícios, os dons de Deus, através desses irmãos que doam a cada mês, que são fiéis nessa missão, nesse projeto da nossa comunidade. Hoje a liturgia da palavra vai nos trazer na primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías. Isaías Isto diz o Senhor, eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elos de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos, sai, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. E todos se alimentavam pelas estradas, e até nas colinas estereis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz a fontes de água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai o Senhor, alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. A leitura de hoje do profeta Isaías vai nos trazer como esse olhar de Deus, como esse amor do Senhor, que é um amor de mãe. Porque no finalzinho da leitura, o profeta vai gritar, né, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. E aí ele vai fazer uma analogia à mãe. Pode por um acaso uma mãe esquecer do seu filho, pequeno, e ainda que a mãe se esquecesse, o que não é comum, né, mãe é aquela que está atenta, é aquela que ama, é aquela que se doa, mãe é aquela que é capaz de se sacrificar pelos filhos. E ele vai dizer, ainda que uma mãe se esquecesse, eu jamais esquecerei de ti, ao ponto de não ter pena do fruto do teu ventre. Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei. Então é uma palavra também do consolo de Deus, né, o Senhor que não esquece nenhum de nós, o Senhor que nos ama, com seu infinito amor, a sua infinita misericórdia, que cuida de nós, que nos toma nos seus braços, né, Deus nos ama com amor de mãe. E nós sabemos que o amor de mãe é uma mãe incondicional, né, a mãe ama até o fim, a mãe ama até o sacrifício, e Deus é esse pai e essa mãe de cada um de nós, que nos ama até o sacrifício do teu filho, né, o Senhor nos deu o seu filho por amor a cada um de nós. O Salmo de hoje é o Salmo 144. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila, e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Então, a primeira frase do Salmo é o Senhor é piedade, o Senhor é amor, é paciência e é compaixão. Então, os primeiros verbos que vai caracterizar quem é Deus para cada um de nós. Deus é piedade, né, o Senhor tem piedade. Deus, Ele é amor, o Senhor nos ama acima de tudo, o Senhor não nos julga. Deus é paciente, né, Deus tem paciência conosco, Ele espera a nossa conversão, a nossa mudança. Mas o Senhor também é compaixão, Ele olha para nós como essa pobre alma abatida. O Senhor é muito bom para com todos, e a sua ternura abraça toda criatura. Então, o Senhor aqui nos abraça com o seu amor e com a sua ternura, nessa ternura maternal, essa ternura de mãe. Mas, sobretudo, o Senhor, Ele é fiel na sua palavra. Diz o Salmo, está a palavra que o Senhor nos dá, Ele é fiel naquilo que Ele dá, que Ele fala e que Ele diz. E Ele é santidade em toda a obra que Ele faz. Toda a obra do Senhor, ela é santa, ela é perfeita. Nós fazemos parte dessa obra da criação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e devemos acolher-nos, aceitarmos tal como nós somos. Nós somos a perfeição de Deus. E se você tem dificuldade de se aceitar, tal como você é, recebe essa palavra hoje, com essa certeza, que é a santidade de toda a obra que o Senhor faz. E você é obra das mãos de Deus, você é obra da criação, você é obra do amor de Deus por ti. Ele sustenta todo aquele que vacila, e levanta todo aquele que tombou. Então, o Senhor é esse pai, essa mãe que sustenta, que levanta aqueles que caem, aqueles que fraquejam, e por isso nós não devemos ter medo da misericórdia de Deus. Não devemos nos esconder do Senhor quando nós caímos e nós fraquejamos. E por isso somos convidados a invocar o Senhor e andarmos no seu caminho. E reconhecermos que Ele é santo nessa obra que faz e que Ele está perto daquele que invoca o Senhor, está perto daquele que busca o Senhor incessantemente. O Evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, meu pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, Assim como o pai ressuscita os mortos e lhe dar a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai, que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem, ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, nesse dia, peçamos essa mesma graça como Jesus, de fazermos a vontade do próprio Cristo, daquele que nos envia, daquele que nos cria e daquele que nos ama. Tenhamos este dia uma bela quarta-feira, nessa escuta da palavra de Deus, deixemos que a palavra caia na terra do nosso coração, e que possamos colher os frutos nesse tempo da quaresma. Tenhamos uma bela quarta-feira, uma ótima semana, e que Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto